E aí, assim, a gente tem que começar pelo começo, né? Se a gente começar pelo começo, considerando que a gente vai começar pelo começo mesmo hoje aqui, tá? Então, o pessoal que tá aí já mais avançado, segura que a gente vai chegar lá. E qual é o princípio, né? Quando a gente começa a falar sobre serras, nós já falamos sobre lixadeiras, já falamos sobre tupias. Quando nós vamos falar sobre serras, qual é a principal pergunta ou a primeira pergunta de quem tá lá no início da sua trajetória? Qual serra comprar? Qual a primeira serra comprar? Geralmente, as pessoas começam com essa pergunta. Qual a serra que eu preciso pra começar na marcenaria? Eu preciso de uma serra tico-tico? Eu compro uma serra circular portátil? Ou eu compro uma serra de bancada? Qual dessas, não é? Qual dessas eu devo comprar pra começar a minha marcenaria? Ou pra começar a praticar a marcenaria como hobby? Ou, enfim, já planejando alguma coisa? Ou não planejando uma mudança no futuro? Qual dessas eu devo comprar? E aí, assim, talvez a resposta mais óbvia ou que por onde as pessoas começam geralmente é pela serra tico-tico. E por um motivo até bem simples, porque é uma serra barata. Você compra aí serra tico-tico, apesar da alta do dólar, você encontra alguma serra tico-tico aí por R$200, você compra uma serra tico-tico nova. Acha a serra tico-tico nova por R$200. Mas a pergunta que eu acho que é mais importante de a gente fazer é, com relação a... responder essa pergunta é, o que que você vai fazer? Ou o que você pretende começar a fazer? É porque nós temos a serra tico-tico, é uma serra versátil. Uma serra que corta vários materiais, mas que não corta muito bem reto. Então, se você vai fazer pequenos objetos, vai fazer pequenas peças, seria a serra mais indicada, tá? Se você vai fazer recortes, pequenos objetos, eu diria que comece pela serra tico-tico realmente, tá? Comece pela serra tico-tico, ok? Beleza. Agora, se você tá pensando em fazer pequenos móveis, ou nem tão pequenos, de compensado e madeira maciça, eu diria que você pode pensar numa serra de bancada logo de cara. Por quê? Porque você precisa de uma serra que faça cortes retos, mas que ao mesmo tempo te possibilite você criar outras coisas, que te possibilite você ter gabaritos. Pra você fazer cortes em ângulos, pra fazer encaixes, que te permitam você fazer encaixes direto, encaixes de meia madeira, que te permite fazer encaixes de dedinhos. Então, nós temos pras serras de bancada vários gabaritos. Inclusive, nós temos gabaritos que podem nos auxiliar a fazer cortes de acerto. Então, se eu tenho uma madeira torta, uma madeira irregular, eu consigo fazer um corte de acerto usando uma serra de bancada. Isso pode servir pra cortar, inclusive, uma torinha, pra aplainar uma torinha, pra aplainar dois lados, quatro lados de uma torinha. Pegar uma torinha de madeira e fazer com que ela fique quadrada. Inclusive, o Silvio, lá do grupo dos alunos, o grupo tá fantástico, o grupo dos alunos, realmente tá muito bom. O Silvio jogou, esses dias, um vídeo lá, contribuiu com a gente, com um vídeo muito legal nesse sentido, mostrando até uma outra forma de fazer do que eu costumo fazer pra aplanar torinhas na serra de bancada. Então, foi fantástico a ideia, eu acho muito legal e que contribuiu muito. Mas, se a pessoa tá pensando em fazer móveis de MDF ou móveis de compensado, eu diria que a serra circular portátil, ela acaba sendo mais vantajosa. Por quê? Porque com uma dessa, você pode, não necessariamente nesse tamanho, a gente vai falar um pouquinho sobre tamanhos mais à frente, mas não necessariamente pequena, uma de sete e um quarto, que é muito mais tradicional, né? Você consegue fazer, por exemplo, usar uma mesa de corte, como eu tenho aqui. Dá pra você fazer uma régua de corte, pra você fazer, simular uma serra de trilhos e efetuar cortes longitudinais. Você pode pegar, fazer uma mesa de corte, pra efetuar cortes repetitivos. Então, tem várias vertentes aí que você pode utilizar numa serra circular portátil pra você construir móveis, armários, roupeiros, com uma serra circular portátil. Ainda que uma serra esquadrejadeira ou uma serra de trilhos seriam mais indicadas pra quem tá pensando em fazer os seus primeiros móveis de MDF. Mas, se a gente pensar, uma serra esquadrejadeira, ela ocupa muito espaço, é uma serra cara. Geralmente, quem tá pensando em comprar uma esquadrejadeira, já está num nível mais avançado de conhecimento. Então, ele nem tem tantas dúvidas se é uma esquadrejadeira que é a melhor opção pra ele. Então, ele geralmente já sabe o que tá querendo. E tem a serra de trilhos, que também já salta aí de valor, né? A serra de trilhos dedicada hoje no Brasil. Realmente, nós teríamos a SP6000 da Makita, que é a mais tradicional. E a sua versão, a bateria. E nós temos agora uma da DeWalt também, que tá chegando ao Brasil. Que vem aí também pra brigar com a Makita também. São serras de mergulho. A Bosch tem uma serra nos trilhos, mas pra mim não é uma serra de trilhos, porque ela é uma serra convencional, como essa aqui. Como essa aqui, só que a diferença é que é uma serra maior, né? Uma serra de 7 e 1 quarto, ok? Então, pensando nisso, pensando nessas três vertentes, nós temos aí, de acordo com o perfil de cada usuário, nós temos uma melhor serra que pode atender. Tchau, tchau.